Olá pessoal, bom dia! Começando mais um dia de corrida aqui no Velomark. Como vocês viram, deixa eu ver aqui, correu um pouco do barulho. Como vocês viram ontem pessoal, na primeira fase do mata-mata a gente passou, corri com o piloto Daniel Maia, virei 5.9, numa passada tudo errada, mas mesmo assim veio um tempo bacana. Hoje é dia de corrida de verdade, hoje é mais uma fase de mata-mata. Eu preciso baixar meus tempos, eu quero chegar nos 5.6. Ontem eu fiz os 60 pés em 5.8 nessa passada de 5.9. De um 8 na passada de 5.9. Eu preciso largar de pelo menos um 5 ou um 6. Se eu largar de um 5.6 eu vou entrar na casa dos 5.6, 5.7, que é a minha meta de hoje. Então vem comigo, esse é mais um vídeo de corrida aqui no Velomark, com a moto mais rápida do Brasil, de meia milha. Aqui na prova de um oitavo de milha tem muita gente aqui que já é referência, pessoas que sabem muito mais do que eu, que são muito melhores do que eu nessas corridas de um oitavo de milha. É a minha primeira corrida de um oitavo de milha. Eu já falei várias vezes, o meu objetivo hoje aqui é aprender como largar parado numa pista com cola, é a primeira vez que eu faço isso. Aprender com meus amigos e curtir. E trazer vocês para o meu mundo, para vocês conhecerem o que é uma corrida de arrancada, a maior corrida de arrancada da América Latina. Vem comigo! E galera, quando eu falo que em corrida acontece de tudo, dá uma olhada na situação do parceiro aqui, ó. Mas como é que você veio para a corrida e não me traz a chave da moto? Explica isso aí. É, há poucos anos, né, lidando com isso aí, daí o cara esquece, né? Eu nunca vi isso. A única coisa que o cara tem que trazer para a corrida é o combustível e a chave da moto. O que você não trouxe? Não, quase o piloto ficou, né, porque sem chave, o que adianta? Mas explica aí o que é que é essa lá. Nós agora arrumamos uma chave, que bom, né? Essa aí ainda está montando essas chaves. Essa aí tem ainda tramontina para comprar. Como é que você fez esse engembramento aí? Ah, os parceiros, né? Quem tem parceiro tem tudo. Dá uma olhada, galera, enfiaram uma chave, uma faca de cozinha dentro do bujão de chave da moto. Dá uma olhada isso aqui. Perfeita, pode usar para sempre. Os caras são artistas ou não, pegaram acho que uma chave de outra Hayabusa, meio que copiaram. Não, mas eu não, não, é nem possível. Quem fez esse engembramento aqui? Bom, explica para a galera a história dessa chave aqui, velho. Como é que você adquiriu experiência para fazer uma chave dessa? Eu achei no chão. Galera, o Boss acabou construindo uma chave aí do zero para ligar a Hayabusa do parceiro. Eu achei no chão, é verdade, eu achei. Meu, isso é que é espírito de equipe, hein, velho. Quando o cara sabe fazer isso aqui, o passado dele. Vou puxar até a sua ficha criminal aqui para ver se não tem nada para trás, viu? Pessoal, vocês querem ver a quantidade de gente que tem aqui no Velopark. Hoje é sábado ainda de manhã. Dá uma olhada aqui, um pedacinho só da arquibancada. Daqui a pouco ali, do outro lado, vai lotar tudo também. Meu, que massa. Como o esporte é querido aqui no Rio Grande do Sul. O estande da FuelTech, nossos patrocinadores oficiais aqui, ó. Está bombando, está lotado. O Anderson Dick lançou o moletão agora, aquele moletão amarelo ali, ó. Edição limitada da Ferrari, meu, não tem para quem quer. Cálibra turbo aqui que faz parte da história da FuelTech. Olha o Votir na areia, ó. Está uniformizado, hein, Votir? Meu, tem de tudo aqui, ó. Metal Horse, Stunf. Nós fizemos uma parceria nova com a MM Race Phil. Hoje a gente vai testar o metanol com nitrometano. A moto tem tudo para responder bem a esse combustível. E a galera está aí, ó. Camisetinha nossa aqui, camisetinha nossa ali. Está bem massa aqui, ó. É aqui a arquibancada geralzona da turma, ó. Está bem cedo, ó. Mas dá uma olhada na quantidade de gente que tem aqui, ó. Está parecendo o Guarujá, meu irmão. Pessoal, por que eu gosto tanto de usar a FuelTech na minha moto? Por que eu falo tanto que a FuelTech é a melhor ECU programável do mundo? É brasileira. Dá uma olhada. Eu estou aqui numa corrida e o departamento esquerdo... ...tendo da FuelTech, está presente nas corridas. Tem quase funcionários da FT aqui, trabalhando debruçados em cima da moto para fazer funcionar a troca de marcha pneumática, o airshifter. Então, configurando o airshifter, eu vou ter uma condição muito melhor de largar, me preocupar só com a largada, olhar para frente, pilotar a moto e não ter que trocar a marcha mecanicamente, dizendo assim, com o pé, né? A moto vai trocar a marcha só. Então, agradecer a FuelTech mais uma vez por dar todo esse apoio aqui para a gente. A moto vai trocar a marcha só. A Luz Grande De La Gargada Boa Pessoal, o seguinte, tenho a minha segunda passada agora, virei 5.7 no drag, mas aqui na cronometragem deu 5.8, mesmo assim, ou 5.7 ou 5.8 foi a melhor passada da minha vida, eu estou melhorando a cada passada, eu larguei lado a lado com o Maia, o Maia virou um pouquinho mais baixo que eu, na outra judei dele, agora ele videou de mim, vamos acelerar mais uma para ver o que vira, mas eu estou super feliz, agora que a gente fez aqui junto ao suporte da FuelTech, o Valti está dando uma mão aí para a gente, o que eu fiz agora, o que eu fiz não, o que o suporte da FuelTech fez aqui para mim agora, foi habilitar o controle de troca de marcha pneumático, o AirShifter, eu saí várias vezes para testar a moto agora, ele parece que está alinhado, mas o teste final é na pista, porque ali na rodovia, rodovia não, na nossa pista de teste, o que acontece é que a moto distraciona e toda hora dá no giro de trocar a marcha e aí eu fico meio confuso, não sei se está dando certo ou não, então eu tenho mais uma passada e eu posso perder essa passada, porque a gente já está classificado para a próxima etapa, então eu vou sair, vou tentar trocar todas as marchas do AirShifter, torcer para dar certo e concentrar só nos 60 pés, se eu baixar os 60 pés, eu vou virar o melhor tempo da história dessa moto aqui, 5x7 já viramos, vamos entrar no 5x6, quem sabe 5x5, e agora eu vou comer né, a Vivi trouxe uma boia aqui para mim, trouxe uma marmita, nessas corridas galera, a gente não tem tempo para nada, nenhuma corrida eu como, essa é a primeira corrida que eu vou conseguir bater uma marmita, então vou empurrar o ranguinho para dentro aqui e já já eu volto a gravar para vocês. Pessoal, aqui é recarga de nitro express, o negócio tem que ser rápido. E aí 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 Pessoal, o seguinte, a gente está no fim da tarde do sábado, nós só conseguimos andar uma vez hoje, vocês viram aí no vídeo, eu virei 5x8 na cronometragem aqui do Velo Park, mas no drag nós viramos 5x7, foi minha melhor largada até agora, 60 pés de 1,6, eu quero fazer mais baixo, eu quero entrar num 5, quem sabe num 4 de 60 pés, eu não estou confiante ainda para largar de mão fechada de 100% de TPS, eu estou virando 100% no two step e a hora que eu largo eu acabo voltando a mão, não estou confiante ainda para largar nessa posição, mas a turma da FuelTech e a turma do suporte finalmente conseguiu fazer o airshifter funcionar, vamos testar ele na pista agora, eu já testei aqui na pistinha de teste aqui do lado, aqui tem um lugarzinho ideal para a gente testar, eu já testei e está funcionando, mas quando a moto distraciona ela acaba trocando 3 marchas, 4 marchas, pá 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 pá, ela emenda algumas marchas uma em cima da outra, então não tem como reproduzir as condições de aderência da pista em outro lugar, então vamos rezar para dar tudo certo, para a moto trocar no airshifter, eu vou largar numa posição diferente, como vai trocar as marchas no airshifter, eu vou poder estar deitado na moto, eu vou ser numa posição bem melhor, eu quero beliscar um 5, um 4 de 60 pés, eu já estou super feliz, virei 5, 7 até agora, eu vim aqui para entrar no 5, já estou no 5, 7, agora eu quero melhorar, eu quero entrar no 5, 6, no 5, 5, se eu virar 5, 5 vai ser um grande sonho para mim pessoal, eu que só queria entrar nos 5 segundos, vai ser demais, então vem comigo, vamos para a próxima passada, eu vou mostrar tudo para vocês, isso aqui é um modelito novo do macacão, tá ligado? É o 3 step na canela, isso aqui é, eu vou lá na MM Nitro, lá na MM Racing Phil, e vou reclamar, porque o Nitro que ele colocou na minha moto, pôs fogo no meu saco de lixo aqui, na minha capa de chuva, olha aí, saco de lixo, meu, tinha que ter gravado o momento, a calça pegando fogo, vocês não estão ligado, colocamos metanol na moto agora, nitrometano, 5%, meu, fui dar um 2 step, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, pegou fogo no macacão aqui, tive que passar uma fita isolante, colocar um pano no bagulho, para não queimar a perna na largada, vamos ver o que vai virar, vai virar 3 anos, né, que os macacão queimar, agora é mais um 2 step, depois com a perna na ponta do cano, vai aqui, só dar umas bombadas, vai lá, cuidado, cuidado, cuidado aí, cuidado aí, eu já me queimei já, desafio 2,30 após a tensão da bateria, outra opção, vai virar 5,60 após a tensão de 30, encima de cheering, o que even quelima ser um de 30 mil reais em jogo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?